Frente em Tiago Beach Na praça nem ninguém se foda Hoje o Kond tá no ban, pra valer Vai sentado na pucachura Bebe o cigano pra cachorám Vai com ódio na pucachuréra Vouختar numa coisa espada Já vai sentado na pucachurra Bebe o cigano pra cachorra Vou preto na pucachurra Vou danke pra vocês Hoje eu tô de quarentena E tô bolando nessa porra Hoje é puta e é sacanagem じゃ tantos Farmacentado na pucachurra Bebe o cigano pra cachorra Vai com ódio na pucachurra Vou Avec了 Frente em Tiago Beach Hoje eu tô de quarentena e tô bolado nessa porra Hoje é putaria, sacanagem a noite toda Hoje eu tô de quarentena e tô bolado nessa porra Hoje é putaria, sacanagem a noite toda Hoje a droga tá no baile, ninguém quer que se puta O GW tá no baile, eu quero que se puta Hoje a droga que te tapa, tá fazendo ninguém se puta O GW tá no baile, eu quero que se puta O GW tá no baile, eu quero que se puta O GW tá no baile, eu quero que se puta O GW tá no baile, eu quero que se puta O GW tá no baile, eu quero que se puta O GW tá no baile, eu quero que se puta O GW tá no baile, eu quero que se puta Hoje eu tô de quarentena e tô bolado nessa porra Hoje é putaria, sacanagem a noite toda O GW tá no baile, eu quero que se puta O GW tá no baile, eu quero que se puta O GW tá no baile, eu quero que se puta O GW tá no baile, eu quero que se puta Mãe do Pum Poror